Bom, turma, vamos lá. Hoje eu vou ensinar pra vocês aí a como instalar a película protetora na GoPro Hero 11. Igual eu disse, igual eu digo aqui no canal, na verdade, né? Sempre que eu pego uma câmera nova, a primeira coisa que eu faço é instalar uma película de proteção, tá? Tanto atrás como na frente, como nesse visor aqui. Porque eu ando de moto e às vezes eu não uso a caixa estanque, pode pegar alguma pedra, pode pegar alguma coisa e pode danificar aí um árvore, um galho, tá? Então, película, a gente vende aqui na loja, link na descrição aqui embaixo, www.golheroeparts.com É a mesma película que eu tô instalando aqui, é a que chega pra você, beleza? Também, quem tiver GoPro Hero 11 aí, eu vou deixar um link aqui disponível pra mentoria exclusiva e curso completo pra você aprender a fazer tudo que essa câmera utilizar, né? É usar o máximo proveito aí, tirar o máximo proveito do que a GoPro Hero 11 Black é capaz de fazer, ensinando todas as funções de fotos e vídeos e etc. Então, sem mais balela, vamos lá pra instalar a película. Primeira dica aqui, é sempre bom você ter uma luz pra você ver os pontos engordurados, tá vendo? Eu tenho um cabelinho e etc. pra não ficar nenhuma sujividade aqui, nenhum sujinho na tela pra você instalar sua película e ficar perfeita e impecável. Eu tenho toque, então não dá pra ter nenhum cabelinho, não dá pra ter nada na película que possa atrapalhar aí ou que pode ficar em frente à imagem, beleza? Então, aqui nós temos três unidades, tá? Que é o que acompanha nessa película, aqui as três. Nós temos um adesivo e nós temos uma franelinha e um paninho aí pra poder fazer a limpeza, beleza? Então, vamos lá. Primeiro nós vamos pegar aqui, nós vamos pegar o paninho molhado e vamos passar ele aqui na tela da câmera pra tirar toda a oleosidade que tem. Importante lavar as mãos antes aí, tá? Porque não adianta nada você tirar o óleo com a mão oleosa, beleza? Muito importante mesmo. Agora nós vamos pegar o paninho seco, que é o número dois, e também passar aqui em cima. Isso é o mesmo processo por todas as lentes, tá? Então, você dá uma olhada aqui na sombra, se ficou algum cisco, basta tirar esse adesivo aqui que tem, ele é feito exatamente para isso. Você bate ele aqui na tela e tira todos os ciscos que tem, sem danificar, sem arranhar, sem nada, beleza? Então, olha lá, eu acho que tá perfeito aí, não tem nenhum cisco, não tem nada. Tem um pouquinho de sujo ali ainda, que eu vou tentar tirar. Um pouquinho de engordurado aqui, não quero que fique. Que eu gosto que a película fica 100% assim, irreconhecível. Você olha pro visor e não sabe se tem realmente uma película aí ou não. Pronto, eu consegui tirar a última gordura que tinha. Vou tirar o resto dos pelinhos que ficou da flanelinha, que acompanha na GoPro. Na GoPro não, na película, desculpa. E, vamos lá. Película de trás. Tirou aqui. Encaixou aqui. Centralizou bem, apertou o meio, ela já autocola, digamos assim, né? Cola de forma automática, beleza? Então, vocês podem ver aí, ficou perfeito e impecável. Não dá nem pra ver que tem uma película. Dá pra ver porque tem um micro-ressaltozinho aqui, mas ficou impecável, impecável mesmo. Não tem nenhum ponto, nada, nada, nada. Nenhuma bolha, nenhum sujinho. E é assim que eu gosto de proteger a minha câmera, beleza? Então, se tá gostando do vídeo, deixa o joinha. Se inscreva no canal aqui embaixo. Já clique em gostei. E ative o sininho das notificações, que é muito importante aí pra você receber minhas novas novidades. E eu tô postando vídeo direto agora, então fica comigo aí. Vambora. Mesmo procedimento. Ah, Leandro, mas você passou só um paninho. É porque ele vem com pouca água, com pouco líquido aí, anti-engordurante, e ele já secou. Então, passei só o mesmo, tá? E pode fazer dessa forma que vai dar 100% certo. O maior na frente é aqui, e o menorzinho é o da lente, tudo bem? O menorzinho está aqui. Então, vamos lá. Menorzinho aqui. Beleza? 100% também. Podemos passar um paninho pra tirar a gordura de cima. Muito fácil essa aplicação, tá vendo? Com reflexo lá, não tem nenhuma bolha nem nada. E eu não gosto desse daqui, mas eu vou colocar, porque essa câmera eu vou vender. Então, eu peguei ela só pra gravar os vídeos aí, fazer o conteúdo pro canal, e gravar o curso pra GoPro, que eu gravo de todas as câmeras. Vou deixar o link na descrição. Então, eu vou colocar pra proteger, pra quem pegar ela, pegar uma câmera aí novinha, novinha, novinha. Essa já ficou um pouquinho torta, né? Um pouquinho fora. Ficou até bom pra vocês verem que dá pra tirar, dá pra refazer o processo aí. Tá um pouco difícil eu filmar e instalar a câmera, a película, mas vamos lá. Acho que agora vai. Agora foi. Essa aqui, por que eu não gosto dela? Exatamente por isso que ela é problemática, ela não fica 100% como as outras, tá? Fica sempre uma bolinha, tá vendo que essa ficou uma bolinha aqui? Eu vou tentar tirar e fazer mais uma vez, mas essa aqui é mais chatinha mesmo, ela não fica perfeita por causa das bordas. Beleza? Então, tirar com muito cuidado aqui, com a unha. Pronto, saiu. E eu vou encaixar ela, puxar um pouco aqui pra baixo, pra eu enxergar melhor e fazer a instalação aí. Bom, acho que agora fixou um pouco melhor, mas esse visor não fica 100% perfeito. Não adianta, ele fica com bolhas, tá? Então, vai ao seu critério aí, se você quer ou não utilizar essa película da frente. Mas sempre é o mesmo resultado. Na 9, na 10, na 11, fica com essa bolinha aqui. Não fica perfeito. Aqui ficou uma bolinha só, que eu vou tentar tirar, tá? Sujeira, pode jogar toda fora. E essa foi a instalação da película pra GoPro Hero 11 Black. Ficou perfeita e impecável. Fechou? Deixa o joinha, se inscreva no canal aqui embaixo, ative o sininho das notificações. E fui.